O crime, Libras, o tem, ó Trato nós igual criminoso e tá no vagão Mas a linguagem de sinal é o que vem dentro do vão É crime e também Libra, eu sou real Só que pro governo bolsal, essa aqui é minha linguagem de sinal Tem mano que não tá no crime, prova que não é do crime Enquanto quem tá no crime viva como política Então eu quero ganhar dinheiro, não ser no crime Fazendo um rap pra tirar os meus amigos do crime O sinal do universo não me entregou em Libras Em ligações ele falou que eu peso por Libras E as leves não são o peso do que eu boto a pena Mas sim o que a balança, que balanceia como o próprio sistema Do crime e não da crema, ou sobre o creme De vários MC que quer ser como o Dante Eu não sou Dante, eu não sou dente, eu não sou ignorante Mas tu é o dente pra esse mundo tão ignorante Eu sei que a vida muda em cada momento O pensamento até fala sobre aquele meu conforto Você sabe o que acontece quando entra no crime Na linguagem de sinais, você acaba E ainda só me lembra de ser A vida em anteceder e você sabe o seu final Mas eu sei que quando eu tô rimando eu sou orgulhoso O rap é cabuloso e o crime é seu final E ainda entenda assim quantos morrerão no passado Eu sei até que meu pensamento é sereno Sabe por que o meu nome é desse jeito? Porque tinha um moleque na minha quebrada Que era o Rafael Filet E ainda sabe assim, deixa eu te dizer Na linguagem de sinais eu vou explicar pra você Porque eu sei que daqui eu sou muito orgulhoso Quem não conhece agora sabe, o rap é muito gostoso E ainda vai saber, deixa eu te explicar E mano você vai ver que é muito nesse bang Sinais em libras não é você juntar com a sua quebrada Comprar umas armas e ficar fazendo gang gang E aí rapaziada, com todo respeito Barulho pra esse primeiro round Pra deixar que ele termine a minha esquerda Só quem gostar as irmãs de Vileno é mim sem fazer barulho Vô! 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 Segundo! 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 Cinco e morrendo Tem a ver em Tem a ver Tem a ver Quero? Bota a mão pra cima aí geral aí na verdade Você que chegou agora amor Isso é uma batalha de rima certo? Aqueles meninos lá que os outros acham que os meninos só fazem arte Aí você vai levantar a manta pra cima e vai gritar a batalha do museu, certo? É bem assim, ó, ó Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mas os monstros apareceu, os monstros apareceu A vacaça é nossa na batalha do museu Os monstros apareceu, os monstros apareceu A vacaça é nossa na batalha do museu Quem vê o ovo? Ovo, ovo, ovo Vítale 3, 2, 1 Quem dera fosse o mundo assim Tão leve, suave, gris a vento E saber que tá tudo nesse quase Eu penso e admito E ainda olho o circo No governo tem o bozo Que não chamo de mito Mas é assim Falam de bom e circo E isso é falha Porque o que vi no passado Foi mito e muita migalha E ainda sei que o mundo vai até me dizer E ainda não sei qual tema Que eu quero anteceder Eu sei que uma coisa eu sei Que eu nunca fui tolo Que sou falhaço que se queima Quando o circo pega fogo E ainda posso saber Deixa eu te dizer O governo é um desgoverno E ele quer matar você Armados e para Penteados querem derrubar Tão vindo com a palhaçaria Pra te eliminar Eu sei o que você tá pensando Eu sei aqui nesse fato Porque eu sei Que o palhaço está no topo Continência empada O palhaço pega fogo Quando o circo pega fogo Mas o fogo tá aqui Quando nós tá fazendo jogo Se o palhaço pega fogo Na improvisação O palhaço morre Mas quem bota é o mágico Com o isqueiro na mão Eu vejo quem antecede Na essência O governo é um circo Botaram um palhaço Lá na presidência Quatro anos atrás Não foi pela residência Ninguém vai se aposentar Foda-se a previdência Pois eu corri Pra fazer o corre certo Na função Eles davam uma migalha Eu nunca tive nada Na minha mão Isso aqui não é sacanagem Independente do governo Eu já nasci no zero Se eu tô aqui É vantagem Correr pra mim Não pela antecedência Nem pela minha presidência Nem pela minha previdência Faço de improviso Você sabe que eu sou MC O circo é o governo Slackline Não pode cair Não importa quem tá em cima Nem quem tá no trapézio Não importa quem que rima Nem quem tá no congresso Eu me expresso de improviso Eu sou inteligente Porque se a polícia Tá lá ainda Matam a gente E aí rapaziada Com todo respeito Barulho pra batalha O que eu gosto De quem terminou A minha direita Eu sou quem gostou Das irmãs de Gomes MC faz barulho Milena Gomes Milena Mais Gomes Jurados 3, 2, 1 Gomes